Pessoal, vamos aqui iniciar a gravação de mais uma aula. Nesse aqui eu vou mostrar a vocês quais são os programas necessários para o desenvolvimento de nossos projetos. Então aqui já tem um que é bem conhecido de vocês, que é o JDK, no caso o 6. Tenho aqui o instalador do SamUSB. Tenho aqui alguns códigos fontes que vocês vão utilizar posteriormente. Tenho aqui a pasta do MPLABX e a pasta do CCS PIC. Esses dois programas são os compiladores que irão ser utilizados, que podem ser utilizados para o desenvolvimento do software de vocês. No caso em C, em linguagem C, que irá ser desenvolvido. Então, eu vou mostrar a vocês a instalação de ambos. Só um detalhe que tem a ser acrescentado, é que um é gratuito, disponibilizado gratuitamente pelo próprio fabricante do microcontrolador. Que no caso é o MPLABX e da microchip. E tem o PICC da CCS, que é pago. Então, são duas plataformas diferentes. E iremos abordar todas as duas, mas com detalhe da licença. Então, vou mostrar aqui a instalação do SamUSB. Que é bem simples. Próximo, concorda, instalar, executar. Ok, bem rápido. Instalação, não tem problema. Esse software aqui é o necessário para eu gravar o programa feito lá no compilador, ou no MPLABX, ou no PICC. E enviá-lo para o microcontrolador. Então, eu vou fazer uma aula especificamente mostrando esse processo de gravação. Bom, retornando aqui a pasta. Vamos aqui ao MPLABX, onde eu tenho MPLABX Linux, MPLABX Mac e MPLABX Windows. Então, eu vou mostrar, nesse momento, a instalação do MPLABX no Windows. Mas o mesmo também pode ser instalado no Linux e no Mac. Então, voltando aqui a instalação do MPLABX no Windows. Temos aqui dois arquivos necessários para o desenvolvimento. Então, você clica aqui em MPLABX IDE. Confirma. Em sim. Next. Aceita. Só avança, avança. Vai aparecer essa mensagem. Você deve confirmar. Finish. Agora você vai instalar o MPLABX C18. Sim. Avança. Aceita os termos. Avança. Finish. Então, Após a instalação. Podemos ver aqui que a ideia foi instalada. Você vai acioná-la. Ok. E... Vocês podem ver que dentro da parte de softwares, nós temos um chamado projeto 1 C18. Onde tem já vários programas feitos. Esses programas serão utilizados por vocês. Você vem aqui na aplicação, na plataforma. Vai abrir aquele projeto. Softwares. Projeto C18. Ok. Sempre é diferente da pasta. Você vai abrir o projeto. E pronto. Teremos aqui nossa IDE para desenvolvimento. É nessa área que você irá iniciar o desenvolvimento. Ok. De seus programas, entre outros. Posteriormente, vocês vão ver nas videoaulas. Vocês vão... Vendo como é fácil compilar. Executar. E gravar os programas feitos no microcontrolador. Ok, pessoal. Então, até a próxima aula. E aí, pessoal. Vamos aqui iniciar mais uma videoaula. Iniciando, basicamente, aquela aula da instalação dos softwares. Então, essa aula aqui tem, por finalidade, mostrar a utilização da ferramenta São USB. Então, vou... Tá aqui. Certo? Então, vocês podem ver que já existe um programa feito. Ok. Que após ele ser compilado. Vou aqui compilar ele. Ele vai gerar um arquivo. Eu posso até ver aqui, ó. Ponto Exa. Todo programa feito aqui neste compilador ou no PIC-C, ele gera o programa ponto C, como também gera o programa ponto Exa. O microcontrolador só vai entender essa extensão, ponto Exa. Então, é este arquivo aqui, ó. Neste caminho que eu tenho que enviar para o microcontrolador. Então, para isso, vocês já viram as aulas de montagem, onde tinha a plaquinha São USB, onde eu tinha que apertar um botão chamado Reset, lá da plaquinha. Aqui, até falo isso, ó. Pressionar o botão para gravação. Posteriormente, esse programa ter sido executado, foi gerado esse Exa. Eu tenho que vir aqui em abrir e procurar o local onde está o Exa. No caso, está dentro daquela pasta MPLAB C18. Então, está aqui em Softwares, Projeto C18, você clica, vem em Dist, Default. E aqui você pode ver que tem dois arquivos. Então, o que vai nos interessar é o arquivo Exa, ok? Então, você abre ele, coloca aqui, seleciona. Ele vai aqui. Então, o que você vai fazer? Vai mandar gravar e resetar. Quando você fizer isso, vai aparecer aqui a informação que foi gravado com sucesso. Então, você vai notar lá no seu componente físico, no hardware, ou o LED acendendo, né? Nesse caso aqui, esse programa está fazendo com que a saída do pino B7 fique acendendo. Então, vai ficar ligado lá, piscando com a intermitência de 500 milissegundos. Ok? Eu estou mostrando aqui a maneira certa de como você gravar. Haverá casos onde você, por acidente, não apertou o botão para gravação, selecionou aqui o arquivo e vai mandar gravar e resetar. Geralmente, vai dar esse erro. Se der esse erro, pessoal, o que foi que houve? Ou o microcontrolador está com problema, ou você, na hora da gravação, não apertou o botão de reset do microcontrolador. Então, bastante atenção para isso. Então, com isso, eu vou finalizar essa aula, certo? Espero que vocês tenham entendido esse processo de gravação de um programa no microcontrolador. Então, até a próxima aula.